Mais uma vez no Roblox Eu estou aqui em um jogo Que vocês podem até conhecer É um vídeo muito grande que eu fiz Que era botar uma skin de novo Já mudei um pouco a minha skin E agora eu falo que estou 1, 2, 3 e esqueci depois Só que O cara falou o que? Você falou o que o cara falou Para de falar isso no meu vídeo Não, a pessoa está falando 15 minutos e contando A pessoa só está falando coisa bizarra para mim Aí O cara falou VEM Como escreve VEM? É VEM, só que ele está falando em espanhol Por isso que é VEM Como é que deu a cola de meu foguete? Esqueci Tem que apertar aqui Eu vou juntar 30 mil Um cash booster Quero um cash booster E aí lançar foguete Eu quero ir aí no céu Ah legal, aí ele vai Aí o foguete vai sozinho Não papai, não espera, não espera Você quer foguete? Quero Porque eu não vou não Olha o que foi Ah Ele vai em uma ilha Ah, ele vai lá, mas não precisa subir não Aí a gente enquanto isso A gente fica pegando mais coisas aqui A gente aprendeu a jogar esse jogo melhor, né? Vamos lá papai Olha lá, eu tenho um negócio aqui Olha lá para o meu foguete Vamos fazer como é? Nossa, o gato astronauta Ele é muito difícil Eu vou colocar o bote Bote? Olha Uau Toma Ih, lembra quando eu fui que não tinha foguete? Agora tem um foguete Só que ele não funciona Só tem escada e plano Não tem foguete Ah, o gato quer subir no meu foguete O gato é folgado, né? Ele é o folgais Folgais, eu sei lá Agora eu invento uma piada boa Vocês sabem a laranja que é uma laranja de comer? Laranja É a laranja Ah, não Não é essa piada que eu inventei Qual é a piada? Quando faz laranja mais laranja Faz laranja Faz duas laranjas, não? Não, faz laranja de comer Ah, é? É cor laranja mais Mais uma cor laranja faz Uma cor laranja mais escura Uma bola redonda Vira uma laranja de comer Muito bem Ah, rapaz Boa ideia É uma tangerina Então, se você tá fazendo esses desafios aí Eu vou fazer um desafio pra você O que é uma... Uma bola... Não, não é uma bola Uma bola de cocô Não, uma bola de cocô não Uma bola verde Uma cor verde Mais uma bola com uma pontinha Gostou de quem? Não, é uma cor verde Você falou uma fruta, né? Então eu falei outra fruta É uma bola verde E... e... Não, é uma cor verde Com uma bola E uma pontinha assim, ó Uma laranja verde? Não, um abacate Não, um abacate Ai, 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 papai Foi muito clara a minha piada Meu filho me acharada E a mamãe E a mamãe Eu vou chorar Ixi, eu tô fora de chorada agora Que eu tô falando sobre isso Só tem uma cor assim? É O que é... O que é o que é? Que corre em... O que é? Cai em pé? Cai deitado? É o contrário Cai em pé e corre deitado É É formiga Não, é chuva É a chuva Cai em pé e corre deitado O que é? O que é? O guarda que fica na chuva Desacar a chuva Ah... Guarda Gabriel Não, o guarda que fica na chuva não É o guarda que aparece na chuva Guarda a chuva Ah, tá E o guarda que aparece no sol? É o guarda-sol Ah, essa foi boa Boa, né? O guarda que aparece na tempestade de gelo? O guarda também está de gelo O guarda canadense Só se for, né? O guarda canadense O guarda canadense é o que? O guarda canadense é o que aparece na tempestade de gelo Tempestade de neve Ah, meu Deus Papai, você por favor vai no meu foguete? Posso ir no seu foguete, sim Tá Ó a carinha dele É tão fofinha a cara Que fofinha Agora vamos dar Não, não quero boa Olha então Eu sou fofinha mesmo Papai, olha Esse é o meu Vem papai, me segue Me segue Olha lá Papai, me segue Vem Esse é o meu foguete Agora eu vou apertar para ele decolar e eu vou tentar botar foguete Você não quer botar um acelerador não? Não, papai Vou deixar mais um da... Tchau papai, eu vou deixar você aí Não, não vou ficar aqui não Mas o meu foguete já decolou Decola Não tem problema não Você foi com ele? Ah, muito bem Eu coloquei mais velocidade Então eu coloquei para ganhar mais moedas Muito bem Outro Ele ganhou outro Uh, tem um negócio de 50 mil aqui para pegar... para pegar mais combustível Eu vou pegar ele Mas por enquanto eu tenho que lançar a minha nave Uh! Não, papai Você já saiu do plano da terra, olha What? E isso é troca, você sabe por quê? O cenário só muda para parecer que você saiu do plano da terra Só que não, você está no plano da terra Você está no plano da terra ainda, sim O cenário ele muda para parecer que você saiu Eita, cheguei um dano das abelhinhas As abelhinhas sorridentes O foguete acabou Criado Money 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 Eu estou rico, papai Money, money, money A lá A gente tem Rapaz tem bastante dinheiro eu preciso de 50 mil pra poder cobrar o nena assim que eu quero Tá Money, money Money Money, money a gente vai comprar a mochila de 50 mil que a mochila do foguete que aguenta mil de 500 mil papai, vou com as coisas de especa lá, vou, vou com as coisas de especa é, legal, será que se eu lançar meu foguete agora eu vou ganhar bastante dinheiro, deixa eu ver ah filha, você podia falar para os seus inscritos a música nova que você gosta é, The Final Countdown Gabriel agora é fã de Europe, ele gosta de The Final Countdown The Final Countdown E você lembra com a história dessa música? Ah, a história dessa música tem a ver com esse jogo Ué, esse jogo é de foguete, ele está viajando, né, para o espaço E o The Final Countdown também, né Aê, está jogando meu foguete Porque eles estão indo para o outro planeta, né, vai cair o meteoro na terra Legal que a gente viva, para as interlocuções, Sareita, assim, o que vai acontecer com você? Pegando fogo no meu foguete Bom Tá foguete, eu vou deixar você Oi papai Oi E na minha ilha, tá doido? Ah, sorry Eu acho que eu quero acabar esse vídeo Já, mas... Mas eu tenho tantas medalhas que eu ganhei também Tem que ganhar bastante medalhas, não, espera um pouquinho, espera um pouquinho para acabar o vídeo Ah, eu ganhei muitas medalhas, só falta uma medalha que me dá medo que eu vou ficar uma caverna toda escura Eu penso que vai sair de lá um monstro enquanto eu quiser Eu nem lembrava mais dessa coisa do coração, papai Eita, filha, como é que faz para... Ah, tem que tirar daqui Eu quero acabar o vídeo Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau, pessoal